Salve, salve, rapaziada. Tudo certo com vocês, mano? Os é o seguinte, eu sei que vocês estão estranhando uma presença de um ser humano ou talvez um alienígena aparecendo aqui nesse canal, não é mesmo? Mas pera lá que eu vou explicar. Esse aqui é um vídeo que você vai lá no meu canal, o Eric tá repostando aí pra vocês, caras. Eu só vou pedir pra vocês assistirem esse vídeo até o finalzinho, porque primeiramente vai ser muito interessante. Se vocês gostam de aprender as coisas, eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar bastante aí pra você que quer produzir o seu vídeo, não é mesmo? A gente tá repostando esse vídeo aqui pra fazer um anúncio totalmente oficial. Agora a Hardware está trabalhando com videoclipes, sim, estamos trabalhando com videoclipes e sou eu que vou estar cuidando aí dessa parte, né, de videoclipes. E muito mais do que isso, a gente vai estar promovendo um sorteio pra vocês, beleza? Sim, a Hardware está promovendo um sorteio. Bom, primeiramente eu queria agradecer aí o Eric, né, por ter me recrutado e por ter repostado esse vídeo aí. Bom, um tempo atrás eu fui editor aí do Eric, eu editava os vídeos pro canal dele e tal. E aí a gente deu uma pausa, eu dei uma boa estudada na questão de videoclipes e tal e eu decidi entrar nesse mercado. E eu tenho certeza que a gente pode agregar muito pra vocês, tá ligado? Vocês sabem que esse negócio é Hardware é porque é um trabalho responsa, tá ligado? Então como eu disse, agora a Hardware é a produtora mais completa deste Brasil, não é mesmo, meus amigos? Tá parecendo um pouquinho aí do que a gente ia dar fazendo aí nesse mercado tão delicioso que é o do rap e do trap, tá ligado? Só pra vocês verem que o Trump é responsa mesmo, tá ligado? Então pode confiar na gente. E só pra avisar pra vocês, caras, até o final de agosto a gente vai estar com uma promoção muito foda, muito insana. Se fosse vocês eu aproveitava logo porque sinceramente o que tá barato, tá mais barato ainda, é sério. Tá mais barato que comprar banana em feira, velho, é sério, tá tipo muito em conta, tá ligado? Então se fosse vocês eu aproveitava logo que essa promoção acaba no final de agosto. Mas agora vamos falar do sorteio, rapaziada. É o seguinte, mano... Bom, o vídeo do sorteio vai estar aqui na descrição, se fosse vocês eu aproveitava logo e corria lá. O sorteio vai acontecer dia 20 de agosto pra todos vocês. O vídeo vai estar aqui embaixo com todas as instruções pra vocês participarem, beleza? Então corre lá, aproveita que tá muito fácil, muito simples. E como eu falei, eu trabalho a responsa, mano. Se você for de São Paulo vai rolar gravação também por minha parte, tá ligado? O negócio tá totalmente completo. Se você não for de São Paulo fica tranquilo, a gente vai dar um jeito aí. Se você estiver na China, mano, a gente dá um jeito, tá ligado? Então cola aqui embaixo que o vídeo do sorteio vai estar aí prontinho pra vocês. Só cola lá, como eu falei, tá muito fácil. Então, mas é isso. Aproveita o vídeo aí, espero que vocês gostem. Espero que vocês aprendam bastante coisa. Tamo junto, vejo vocês no meu canal. Fui! Salve, salve, rapaziada, mano. Tudo certo com vocês? Sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E é o seguinte, rapaziada, mano. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse efeito aí que tá aparecendo aí na tela, mano. Que é aquele efeito de freeze frame. Esse efeito foi um pedido do mano que tá aparecendo nos comentários nesse momento aí. Muito obrigado pela sua sugestão, mano. Eu sei que você estava desesperado atrás desse efeito, tá ligado? Ou não, né? Não sei. Vai saber. Mas é porque, como vocês sabem, eu gravo bastante vídeos e vou editando. Depois eu vou postando conforme vai dando, tá ligado? Conforme na sequência aí dos vídeos do canal mesmo. Que aliás, são de terças, quintas e sábados às 7 horas da noite, sem falta. Ficou uma semaninha aí meio que sem vídeo e tal, meio enrolado. Mas é porque estava pintando aqui em casa, tá ligado? Daí estava meio complicado pra gravar, pra poder fazer as coisas. Mas agora estaremos de volta sem falta. Terças, quintas e sábados vai ter vídeo. E como vocês viram, mano, esse efeito aí é um efeito que aparece bastante em videoclipes, tá ligado? E se vocês forem parar pra ver a fórmula dele, né? A essência dele não é uma coisa tão difícil, tá ligado? É mais ou menos a mesma base daquele vídeo que eu ensinei pra vocês. Como fazer efeito do estilo Rafa Moreira. Pode-se dizer que isso aqui é uma parte 2, sei lá. Então, mano, já faz o seguinte, velho. Já deixa esse seu like aí pra apoiar o canal. Porque eu tenho certeza absoluta que você vai curtir os vídeos aqui do canal. O conteúdo que a gente vem trazendo. É um conteúdo de grande ajuda, mano. Então, se você puder compartilhar esse vídeo. Compartilha pra algum amigo seu, tá ligado? Pro seu editor, sei lá. Pra alguém que curta esses negócios de edição. Pra aquela sua avó que tá aprendendo a editar depois de véia. Pensa só, que louco. Que onda é essa, meu irmão? Mas é sério, mano. Por favor, compartilhem os vídeos de verdade. Que isso ajuda demais o canal. Chegando em 2 mil inscritos, a gente vai tá fazendo um sorteio aí. De edição de videoclipe pra você. O quê? Então, já compartilha com o seu amigo também. Que é MC, tá ligado? Que eu tenho certeza que ele vai curtir muito. E vai querer participar desse sorteiozinho aí. Quem sabe isso não vem a acontecer com mais frequência, né? Tipo, sei lá. A cada 500 inscritos. Não sei. Então, tudo depende só de vocês, cara. Se você puder compartilhar esse vídeo. A gente vai chegar em 2 mil inscritos. E vai fazer esse sorteio aí pra vocês. Sem falta, tá ligado? E aí, chegando lá, eu explico pra vocês como a gente vai fazer esse sorteio. Demorou? E é claro, não se esqueça de se inscrever, né? Porque senão a gente não chega a 2 mil inscritos, caras. Então, mais uma vez, compartilha aí no seu status. Nos grupos de trap e rap. Enfim, eu enrolo muito nos começos de vídeo. Mas é porque, sei lá, é costume, tá ligado? Então, bora pro vídeo. Eu espero que vocês gostem. Seguinte, rapaziada, mano. Estamos aqui com o nosso Premiere aberto. Já fiz uma sequência aqui. Totalmente aleatória. Totalmente... Como é que eu sempre falo? Totalmente. Esqueci de verdade, mano. Então, fiz aqui totalmente sem pretensões. Vocês vão ver que é um negócio que tá bem zoado, na verdade, né? Porque como não tinha ninguém pra gravar. Falei, mano, eu vou gravar aqui rapidão. Sentei ali na cama. Fiz uns takezinho no tripé. Câmera parada. Enfim, mano. Zoado, tá ligado? Mas eu fiz uma sequencinha aqui legal. Botei um bichezinho frio aí do YouTube. Só pra mostrar aqui pra vocês. Então, dá uma olhadinha aqui, mano. Nessa bosta aqui. Como é que tá? Ah, e antes que vocês me perguntem. Eu não estou fazendo nenhum tipo de uso de entorpecentes, tá? É só o meu vape aqui. Esse aqui fuma maconha. Bom, continuando aqui, não é mesmo? Então, o que a gente vai fazer, mano? Primeira coisa é que eu dei uma tratada aqui na imagem, mas tá aquele negócio bem bosta, tá ligado? Como eu gravei aqui no quarto, mano? Nem espera muita coisa da gravação, tá ligado? Nem planejei nada, nem, mano. Só bagunça. Então, como vocês podem ver, é uma parada totalmente aleatória mesmo. Então, o que a gente vai fazer, mano? Primeira coisa que vocês precisam é saber quais os pontos que você quer fazer esse efeito aí que eu mostrei pra vocês no começo. Então, o primeiro deles que eu vou fazer vai ser nessa parte aqui que eu tô soltando o vaporzinho ali e tal. Primeira coisa que vocês vão fazer é duplicar o vídeo de vocês, tá ligado? No meu caso aqui, é só segurar Alt e arrastar pra cima. Aí vocês vêm aqui no começo do clipe, tá ligado? Tem que ser bem no comecinho pra vocês conseguirem dar a sequência. Botão direito e clica em Add Frame Hold. Aí vocês podem ver que como se fosse daqui ficou uma imagenzinha estática, tá ligado? Só que aqui como eu tinha animado a câmera, ele veio com a animação junto. Deixa eu tirar essa animação aqui. Na verdade, eu tenho que tirar lá no começo, né? Senão, caralho, viu? Vou tirar a minha animaçãozinha aqui. Fazer de novo, né? Add Frame Hold. Aí vocês podem ver que a imagem tá estática aqui, tá ligado? Como se fosse ele paralisou ela. Olha só que interessante. Bom, o que vocês vão fazer, caras? Como eu quero que apareça só eu aqui, então eu vou fazer uma máscara e vou recortar a minha pessoa dessa imagem. Então se liga só. Lembra lá que eu falei no vídeo que tá aparecendo no card aí agora? Vem com a caneta. Vamos fazer isso daqui rapidão. Se você quiser aprender certinho como que faz, vai no vídeo que apareceu no card aí. Eu ensino certinho. Então bora lá, vou acelerar o vídeo e a gente se vê já. Beleza, rapaziada, mano? Eu fiz a máscara aqui rapidão, coisa boba. Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como é que ficou, né? E tal. Bom, a máscara é uma parada bem simples mesmo. Deixa eu só desativar a camada de baixo aqui pra mostrar pra vocês. Fiz a máscara certinho. O que eu vou fazer, mano? Vou dar um feather aqui nela pra deixar a máscara um pouco mais suave. Se vocês quiserem, vocês diminuem um pouquinho a expansão da máscara aqui, ó. Só pra não ficar muito dessas bordas brancas aí, sei lá. Vou colocar aqui menos 3 pra ficar bem de leve. E aqui na expansão eu vou colocar 15. E 15 tá bom. E aí o que vai acontecer aqui, rapaziada? Geralmente esse efeito aí, ele acontece da seguinte forma. Aparece a imagem primeiro aqui, né? Apareceu. Daí a imagem de trás aparece e dá continuidade pra sua... Pro seu efeito, tá ligado? Como que a gente pode deixar isso daqui um pouquinho mais legal, mano? A gente pode... Deixa eu trocar esse take aqui que não ficou muito legal pra essa ocasião. Aqui ó, vou fazer uma cópia aqui do celular mesmo. Só pra ficar mais interessante aqui. Então olha só, aqui já ficou mais interessante, tá ligado? Como tinha o celular ali e tal. Aí tipo, dá pra aparecer a imagem certinho aqui. Então como a gente pode fazer pra isso daqui ficar um pouco mais legal, mano? Vamos aplicar um efeito de glow aqui. Vamos ver como é que fica. Geralmente eu vejo bastante que os caras colocam bastante esse efeito de glow aqui, tá ligado? Pra deixar um pouquinho mais brilhante. A imagem tipo assim, ó. Podem ver que o efeito é bem pesadinho mesmo, tá ligado? Deixa eu ver. A gente pode colocar... A gente pode fazer o mesmo efeito que a gente colocou lá no vídeo do Raf, tá ligado? Vamos desativar esse efeito aqui de glow, porque ele é muito pesado, velho. Muito pesado mesmo. Um pouquinho de reativa ele de novo. Vamos dar um zoom aqui na nossa imagem. Nessa segunda imagem a gente vai colocar um... Sei lá, tint. Vamos pintar essa segunda imagem. Colocar um vermelho. Um roxo, sei lá. Muito estranho. Vamos ver... Vamos reativar o glow aqui e fazer uns ajustes nele. Mas o bicho é muito pesado, velho. Deixa eu diminuir a qualidade aqui, porque tá foda, mano. Vou falar um bagulho pra vocês. Aqui achei um ponto que ficou legal. Nosso efeito de glow. É o que eu vou fazer. Eu vou deixar a minha imagem primeiro aparecer. E depois o glow aparece, tá ligado? E aí eu vou colocar bem aqui, ó. Pra quando terminar esse efeito, já começar o clipe direto. E outra coisa que eu vou fazer aqui que vai ficar bem legal, eu vou colocar uma daquelas transições que eu ensinei pra vocês no vídeo que tá aparecendo aí no card. Colocar um desses light leaks aqui, ó. Vai ficar bem da hora. É legalzinho. Se liga só. Pegar a visão, né? Então, mano, é muito simples, tá ligado? Coloca um frame hold na sua imagem. Depois vocês façam a máscara, né? Em volta do que vocês querem que apareça. Por cima da outra imagem. Aí vocês customizem da forma que vocês quiserem, tá ligado? Aqui eu coloquei um glow. É só um exemplo, mano. É só um exemplo de verdade, assim. Tipo, podem fazer o que vocês quiserem aí. Usem a criatividade de vocês, né? Vocês poderiam colocar um brilho aqui aparecendo na minha pessoa ou na sua pessoa, tá ligado? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Lembrando que aqui é só pelo intuito do vídeo mesmo, tá ligado? Se fosse um trampo sério mesmo, eu faria de algumas outras formas. Aplicaria alguns outros efeitos junto aí. Pra ficar uma parada bem da hora. E, mano, não tem o que falar, tá ligado? É basicamente isso daqui mesmo. Eu vou terminar de fazer o efeito aqui, rapidão. Vou fazer da mesma forma. Fazer em alguns outros pontos. Pelo mais é isso, rapaziada. Se você gostou, cara. Se você aprendeu a fazer esse efeito aí, mano. Deixa esse like, por favor. Não se esqueça de se inscrever no canal, caras. É sério, isso é muito importante, tá ligado? Estamos em Roma 2K aí. Se vocês puderem me ajudar, tá ligado? Mano, eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Então, é assim que a gente faz essa troca. Chegando em 2K vai rolar o sorteio aí. Já comenta aqui embaixo o que vocês acham. Vocês acham da hora e tal. Vou ver se alguém consegue promover esse sorteio aí, tá ligado? Alguém maior aí. É, porque 2 mil inscritos é muito pouco. Muito poucas pessoas e tal. Então, no mais é isso. Fiquem aí com o resultado final. Espero que vocês gostem. Tamo junto, família. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.